Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães. Meu Deus, essa ideia tá falando assim, cara, o flamenguista se revelou. Pois é, sou feliz, sou flamengo. E eu tô usando esse uniforme, no caso essa camisa oficial, pra falar sobre um assunto rapidinho que tem me incomodado, e eu queria dividir isso com vocês. E gostaria de pedir a você, que não é flamenguista, que não saia do vídeo. Porque a questão que eu vou colocar interessa a todos os brasileiros, a todos os amantes do futebol e do esporte em geral. E envolve também questões até de natureza cultural. Do que eu tô falando? Vocês vêm acompanhando, flamenguistas ou não, o trabalho nos últimos cinco meses, desenvolvido pelo técnico português Jorge Jesus. Vocês têm acompanhado que, entre elogios e críticas, uma série de situações têm se consolidado, no sentido de, por um lado, elevar a qualidade e o reconhecimento do trabalho do Jorge Jesus, e, por outro lado, pessoas tentando desconstruir todo o aspecto positivo e todo o merecimento por parte do profissional Jorge Jesus, na qualidade de técnico de futebol, falando de que o time do Flamengo é muito bom, que o elenco é maravilhoso, que qualquer treinador brasileiro desenvolveria o mesmo trabalho. Eu discordo integralmente dessa tese. Pra mim, o mérito, ele é do Jorge Jesus. É claro que o Flamengo tem um excelente elenco, o Flamengo conseguiu montar um esquadrão fortíssimo, difícil de ser batido, tem encantado com uma série de atuações memoráveis, como no caso da goleada sobre a equipe do Grêmio por 5x0 nas semifinais da Libertadores, os 4x1 recentes contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, os 6x1 sobre o Goiás, enfim. Mas, em especial, as semifinais com o 5x0 sobre o Grêmio e chamou a atenção até de quem não é muito chegado em futebol da competência da equipe do Flamengo nessa partida e a todo um conjunto que tem por resultado o trabalho do Jorge Jesus. E aí tem uma série de técnicos brasileiros com ciúme questionando o nível de participação ou o percentual de participação do Jorge Jesus nesse sucesso que é o time do Flamengo. É claro que o elenco do Flamengo é forte, consequência de toda uma estruturação do clube que passa por uma política de austeridade financeira iniciada pelo então presidente Bandeira de Mello e por toda uma equipe onde alguns integrantes pertencem a essa nova diretoria, inclusive o presidente Rodolfo Landim. Então houve todo um trabalho de austeridade financeira no primeiro momento, de organização do clube como um todo e numa competência administrativa invejável o Flamengo recuperou a sua confiança e credibilidade perdidas anos atrás, não somente perante o mercado, mas perante o próprio mundo do futebol no que concerne ao desejo dos jogadores de vir e jogar no Flamengo. Por quê? Porque é uma organização administrativa que permite pagar salários em dia, permite toda uma estrutura médica de fisioterapia, de recuperação de jogadores. Veja aí, o De Arrascaeta ficou com um problema seríssimo. Semanas atrás, em três semanas, estava totalmente recuperado para enfrentar o Grêmio na goleada de 5x0. Então vejam que há todo um sucesso da equipe médica, de fisioterapia, de fisiologia, a estrutura física do clube hoje com um centro de treinamento de primeiro mundo, um CT que é considerado hoje o mais moderno e estruturado do país. Pois bem, o Flamengo se credencia como o clube mais forte da América Latina. E isso não foi à toa, é consequência de todo um trabalho de estruturação do clube que foi desenvolvido nos últimos anos. E aí, por consequência, o Jorge Jesus foi contratado, já era um técnico de prestígio em Portugal, ganhou vários títulos pelo Benfica e pelo Sporting e também fez sucesso recente no mundo árabe. E falaram que ele ia chegar aqui no Brasil e com o time do Flamengo, pô, é óbvio que vai conseguir fazer uma boa campanha. Uma coisa é você admitir que o time do Flamengo poderia até estar liderando o campeonato sem ter sido com o Jorge Jesus. Poderia ter sido com o Abel Braga ou com outro técnico brasileiro. do Flamengo liderar o campeonato ou estar brigando pelas primeiras posições, isso é óbvio. Até com um técnico brasileiro mediano, o Flamengo estaria nessa situação pelo plantel, pelo conjunto de jogadores que possui. Agora, o sucesso do trabalho como um todo não passa só pelos resultados, por estar liderando o campeonato brasileiro. Tá certo? O sucesso do Flamengo passa pela qualidade do futebol que está sendo apresentado, pela apresentação da qualidade tática da equipe que sabe se defender e ataca o tempo todo e preenche todos os espaços do campo. O sucesso do Flamengo passa pelos placares elásticos que o Flamengo tem colocado como 6x1 contra o Goiás no campeonato brasileiro, 4x1 sobre o Corinthians, uma equipe de tradição, um clube de tradição também no campeonato brasileiro, os inesquecíveis 5x0 sobre o Grêmio, equipe de tradição na Libertadores por esta competição, e a qualidade técnica, o alto nível tático e a capacidade que a equipe tem de conseguir se adaptar a situações adversas no decorrer das partidas. E essa qualidade passa pelo indivíduo chamado Jorge Jesus. Então não vamos depreciar o trabalho dele. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, flamenguistas ou não, o que vocês acham dessa minha observação? Que o Flamengo lideraria o campeonato brasileiro? Que o Flamengo estaria brigando nas cabeças? Que o Flamengo poderia até estar chegando também a final da Libertadores com outro técnico brasileiro? Pela qualidade do plantel? Eu não estou duvidando disso. Mas o nível de qualidade do trabalho, onde o Flamengo abre 8 pontos de vantagem sobre o Palmeiras na classificação do brasileiro, essa distância elástica, a desenvoltura da equipe em campo, a leitura tática de qualidade que o Jorge Jesus possui e a capacidade que ele tem de recuperar jogadores que até então estavam destacados como o Vitinho, o próprio Diego, o Rodinei, que mesmo não tendo ido bem em uma dessas últimas partidas, mas também se saiu bem em outras, essa capacidade de recuperação técnica de alguns jogadores, de qualidade tática no plano de jogo e o resultado técnico com um futebol bonito e vistoso, gostoso de se ver, é isso que, na minha visão, passa pela competência do trabalho do Jesus. Então o técnico Jorge Jesus traz uma novidade que não pertence somente a ele, pertence ao futebol europeu. e claro, por consequência, eu fecho este vídeo deixando a seguinte questão, será que não está na hora da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, olhar com mais carinho para técnicos estrangeiros? Porque material humano, no que concerne a qualidade técnica, o Brasil tem de sobra, o Brasil revela jogador a rodo, nós temos qualidades nos jogadores, mas será que nossos técnicos não estão ultrapassados? Não estou falando que eles não são inteligentes, eles até são inteligentes, mas eles não se reciclaram, não se atualizaram, e aí vem o Jorge Jesus dando um banho de competência e mostrando, olha, o futebol que preenche os espaços do campo, que não deixa o adversário jogar, que penetra, que tem qualidade tática, que busca sempre o gol e a vitória, sem essa visão covarde, majoritária no futebol brasileiro de se defender para jogar no erro do adversário, não, ele busca a vitória sempre. Essa filosofia de trabalho que é majoritária na Europa e que Jorge Jesus traz, será que não é isso que falta para o futebol brasileiro deslanchar nas Copas do Mundo? O Brasil já vem sendo eliminado por seleções europeias desde 2006. 2006 para a França, 2010 para a Holanda, 2014 para aquela vergonha da Alemanha e 2018 agora recentemente para a Bélgica. Será que a leitura tática dos técnicos brasileiros está ultrapassada? e o Jorge Jesus, na qualidade de europeu, de Portugal, vindo lá de Portugal, ele traz a experiência do futebol europeu como um todo e implementa aqui. Será que essa filosofia não deveria ser seguida? E por um ato de humildade os treinadores brasileiros passarem a seguir esse modus operandi de trabalho também? É isso que eu gostaria de deixar. Será que o futebol brasileiro não vai enriquecer e não vai ser positivo ver, por exemplo, a equipe do Flamengo ganhar o brasileiro com essa distância elástica, ser campeão da Libertadores e até do Mundial de Clubes contra o Liverpool? Provavelmente vai ser o adversário da final se até lá o Flamengo chegar? Será que não vai ser bom para o futebol brasileiro essa vitória do Flamengo e várias competições para que construa uma nova filosofia que possa trazer benefícios para o Brasil visando a Copa do Mundo no Qatar em 2022? Mudança de filosofia de trabalho no Brasil que já tem uma qualidade técnica invejável no material humano, os jogadores já são bons de bola, mas faz o casamento da qualidade técnica com o alto nível tático do futebol europeu que preenche espaços, que cria estratégias de jogo envolventes, que estuda o adversário ponto a ponto e não como um todo, quer dizer, estuda a defesa, o meio campo, o ataque do adversário, cria mecanismos para tentar construir um trabalho que prejudique o adversário ou que faça com que o adversário tenha mais trabalho para conseguir enfrentar o time que está no ataque. É isso que eu queria deixar aqui. Vale a pena seguir o modelo do Jesus e inaugurar uma nova ordem no futebol brasileiro? Eu gostaria da opinião de vocês, tá? E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tchau, tchau.